Boa noite pra você ligado na tela da EA Sports daqui a pouco, bola rolando! É bola que vai, é bola que vem, comigo na narração Gustavo Villani e ao meu lado os comentários de Caio Ribeiro. É jogo de campeonato, hoje temos mais uma batalha pelos três pontos. Caio, tô esperando uma grande partida, quero te ouvir. Acho que a gente pode esperar um bom jogo hoje, com as duas equipes partindo pra cima. Na tela, quem tem a missão de fazer esse estádio explodir. Equipe armada no 4-4-2, Caio Ribeiro. Eu gosto desse esquema desde que a equipe jogue de maneira compacta, com as três linhas muito próximas. Aí acho difícil de ser vazado. Jogo fora, parada dura. Quero ver a rapaziada na tela. O esquema é o 4-3-3. Só três jogadores no meio campo, dois pontas abertos, a opinião é do Caio. Vão pra cima, Villani, vão pra ganhar. Vida dura pra marcação do adversário, hein? Esses pontas podem tanto partir pro fundo, como cortar pro meio e bater no gol. Apita o árbitro, bola rolando. Vamos nessa a partir de agora. Tô curioso pra ver quem toma mais iniciativa. Bote preciso, recupera a bola. Linda bola enfiada. Linda defesa. Espetacular, Caio. Espetacular, sim, Villani. O tempo de reação do goleiro pra conseguir chegar na bola foi sensacional. Bateu no meio da área. A bola não passa por ele. Agarra firme o goleiro. A bola é dele. Bola recuperada, valeu a pressão. Tá livre. Pode descer pelo lado. Cortou. Pressão. Ataque. Sobrou o campo pro time jogar. O time toca quem tem a bola. Duas, três opções pra passe. Eles vão de pé em pé. Cruzamento perigoso. Afasta dali a defesa. Falta. Daqui pareceu o lance pra cartão. Quero ver a opinião do árbitro. Arrepia, atira dali. Vão descendo. Chance de contra-ataque. Rouba limpo pra acabar com a festa. E eles descem pro ataque. A bola cruza. A linha de fundo é tiro de meta. Dá até pra rolar a bola. Bateu direto. Sem rebote. Defesa com segurança do goleiro. Não houve vantagem no lance. O árbitro então volta à origem. Apita a falta. Despacha a bola dali. Eles vêm pro ataque descendo a ladeira. A bola roda. Roda de pé em pé com qualidade. Bloqueia a defesa. Faltou o capricho, garotão. Deu de graça. Preciso pra cortar o passe. Tranquilo. Esse nosso amor. E é dois. E eu canto assim por ti no amor. Tranquila a defesa. Ele vai pro ataque. Tem opções. Retoma a marcação. Bem na bola. Conduz a bola. Tá pegando. Tá sentindo ainda. Não tá fácil. O ataque vai se desenhando. Tem contra-ataque. Quero ver. Prefere ir por dentro. Tenta afastar o cruzamento. A bola ainda tá viva. E a arbitragem encerra o primeiro tempo. Fim de papo por enquanto. Trila o apito. Vamos nessa. Bola rolando de novo. Segundo tempo. Faltou um pouquinho. Lateral. E o time vai pro ataque. Foi esperto. Se antecipou bem e cortou. Trabalhando a bola de pé em pé. Sem pressa pra tentar desempatar o jogo. Passa que passa por cima do gol. Que tiro foi esse? Continua avançando. Arriscou. Arriscou. Bateu. Se estica o goleiro e defende. A torcida faz barulho. Esse escanteio é a primeira chance que o time tem de desempatar o jogo em muito tempo. Preferiu bater curto por ali. Olha a chicotada na bola. Uma p... Opa! É pênalti. Zero a zero. Atenção. Vai bater. Vai bem. O goleiro defendeu. Segue conduzindo no ataque. Trava a finalização. Impedido. Foi por pouco. Vem mudança. Sangue novo no jogo. Dos dois lados. Osvaldo. Eles se fecham lá atrás. Retranca tá armada. Na espera de um erro pra contra-atacar. Tenta dali. Travado. Jogo parado. É falta. Tem ângulo pra bater direto. Sobe a placa. Tem substituição. Tem substituição. Duas vezes. Antes de fazer outra pauta ali. A gente diz que quando a cobrança é perfeita, parece que foi batida com a mão. Colocada. Sem exagerar na força. Sem chance de defesa. Um golaço. Vai recomeçar. Tem bola pra rolar. Que grande fim de jogo. Conseguiram ficar à frente no placar da reta final. Teve falta no lance. O árbitro, no entanto, dá vantagem. Segue o jogo. Eles vão ganhando o campo no ataque. Enfiou. Bola rápida. Quero ver. Cruzamento na área. Arrepia a bola dali. Lá no canto alto à esquerda, você observa. Faltam 10 minutos pra acabar o jogo. Manda pro meio da área. O torcedor na arquibancada se agita, grita, acredita no empate até o final, Caio. E com a força que vem do torcedor, dá pra sonhar com esse empate, sim. Bom corte. A jogada era boa. Minutos finais. É tempo de empate ainda. Perdeu. Perdeu. Era pra empatar, Caio. Era um gol feito, Vilani. Agora não parece ter mais muito tempo pra nada. Tá acabando. 43, segundo tempo. Não quis nem saber. Afasta o cruzamento dali. Desce, olha. Tem opção. Cristiano Osvaldo. A jogada era boa, mas não deu certo o ataque. E ele apita. Acabou. Derrota em casa. Marga, resultado ruim na liga. Derrota é derrota, Guga. Mas o placar apertado é prova de que o time foi competitivo. Cabe ao treinador agora saber explorar os pontos positivos dessa derrota de hoje. Achei que ele fez um bom jogo, Caio. Cumpriu o que se espera dele. E você? Boa partida dele, Vilani. Teve a felicidade e a competência pra aproveitar a chance e meter o gol que valeu a vitória do time. Me? E aí E aí E aí O que é isso?